Boa noite a todos, maravilha é estarmos juntos e principalmente irmãos, por esse momento em que podemos ouvir as escrituras, ouvir Deus falar através do seu livro, da sua palavra, que momento precioso e que carta preciosa viu irmãos, não sei quantos vieram e estudaram já o primeiro capítulo, nós estamos estudando sequencialmente, o que é maravilhoso e nos faz entender a carta como um todo e seus detalhes, isso é precioso para as nossas vidas, porque como disse certo teólogo e pregador, as escrituras são mais atuais do que o jornal de amanhã de manhã, e ela é palavra de Deus para as nossas vidas. Então irmãos, vamos lá para a carta de Paulo aos Filipenses, sem mais delongas, vamos meditar, pensar, buscar entender o que Paulo diz aqui no capítulo 2, nós estudaremos os versos 1 a 11, Filipenses 2, de 1 a 11. Eu farei a leitura, peço que vocês prestem bastante atenção. Meus irmãos, a leitura da palavra é o melhor momento da pregação, porque o que é inerrante é a Bíblia. O pregador pode errar, mas a Bíblia não erra, então prestem atenção na leitura, porque essa certamente é a melhor parte de toda pregação. Assim diz o texto. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor pela Tua Palavra, Pai. Que texto precioso, glorioso, maravilhoso, Pai. Ajuda-nos a compreendê-lo. Ajuda-nos, Pai, a extrair deste texto verdades profundas, Pai, e que elas transformem a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de viver, de nos relacionarmos à nossa maneira de ser. Ser conosco, Pai. Precisamos do Teu Espírito, iluminando as nossas mentes e corações para que isso seja possível. Ser conosco e a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a nossa sociedade, o ser humano, o tempo em que vivemos, assim como todos os tempos, busca paradigmas para se inspirarem. Busca homens e mulheres como modelo de vida para procurar imitar. Paradigma é isso, são modelos. São pessoas que nós podemos olhar e falar, eu quero ser como fulano. E a nossa sociedade corre atrás de vários paradigmas. Mas os paradigmas que geralmente nós vemos na cultura são paradigmas ou modelos que ostentam. São modelos de pessoas que têm muitas posses. Essas pessoas geralmente são as que mais influenciam. São as pessoas que mais têm seguidores nessa vida. São os maiores paradigmas. Nós vemos isso nas redes sociais, por exemplo. Você vai na página, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo. Tanto de seguidores que ele tem. De tal forma que quando ele muda o seu cabelo, as pessoas mudam também e querem ficar igualzinho a ele. Eu me lembro, não lembro exatamente qual Copa, mas Ronaldo Fenômeno, na sua carreira, bem, fez aquele corte ridículo, chamado de Cascão, não é verdade? E os barbeiros fizeram sucesso, ganharam muito dinheiro fazendo esse corte. Por quê? Porque ele era um paradigma. E muitos jovens, inclusive adultos também, queriam ser igual a ele. Ou seja, nossa sociedade busca esses paradigmas. Todos querem imitá-los. Eles moldam a vida de outros porque eles se tornam modelos. Mas, meus irmãos, as Escrituras também nos dão um paradigma. Nos dão um modelo para nós seguirmos. Mas é um modelo totalmente diferente do que nós vemos neste mundo aí fora. É um modelo de humildade. É um modelo que não se mostra como alguém que tem grandezas, posses, poder, apesar de ter tudo isso. Ele se mostra humilde. E se torna o maior de todos os paradigmas. E esse texto de Filipenses mostra para nós este modelo na pessoa de Jesus Cristo. Este texto mostra para nós, ele é um chamado, na verdade, a humildade e mostra quem é esse paradigma de humildade que devemos seguir e imitar. Se queremos, de fato, ser humildes. E é diante dessa verdade que o texto nos mostra, desse paradigma diferente dos paradigmas do mundo, deste mundo que nós vivemos, esse mundo caído, é que nós meditaremos no tema, a humildade e o seu paradigma. Gravem aí, a humildade e o seu paradigma. Quando olhamos para essa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo, ele tinha alguns objetivos, nós já vemos alguns. Ele agradece, ele quer mostrar a sua alegria com a generosidade desses irmãos e como ele se alegrava com a vida desses irmãos. Mas Paulo também, irmãos, ele quer combater falso ensino, falsos mestres que estão perambulando e agindo no meio dos filipenses. Inclusive, ali na igreja de Filipos, apesar de ser uma igreja que Paulo amava esses irmãos, está havendo algumas discórdias, está havendo algumas dissensões. Pessoas que estão causando tumulto e crises, conflitos, rachas no meio da igreja. E aí Paulo, a partir do verso 27 do capítulo 1, ele faz um chamado à unidade. Ele está chamando os filipenses para viverem em unidade. E é continuidade desse chamado de Paulo à unidade, esse texto que nós adentramos. O início do capítulo 2, ele continua esse chamado à humildade. Mas nesse chamado à humildade, desculpa, à unidade, o destaque dele no nosso texto é um chamado também à humildade. Porque sem humildade não há unidade. E o que nós veremos nesse texto são três coisas, do verso 1 a 11. Nós veremos um chamado à humildade, Paulo chamando os filipenses à humildade. Nós veremos o paradigma da humildade e nós veremos o prêmio da humildade no final deste texto. Então vamos para o nosso primeiro ponto. Um chamado à humildade. Nesse chamado à humildade de Paulo, ele chama esses irmãos à humildade. Se não vejamos, olhem aí para a Bíblia de vocês, verso 1 a 4 mostra isso para a gente. Ao invés de ler tudo para a gente ganhar tempo, eu vou lendo os versículos e discorrendo à medida que vamos lendo os versículos. No primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Interessante, irmãos. Ele começa o texto com uma conjunção. Uma conjunção que traz para nós a ideia de uma condicionalidade. É uma conjunção condicional. Se isso aqui é verdade, nós podemos fazer, ou pode ser que venha como resultado tal coisa. É uma conjunção condicional. E é interessante que no português não aparece. Aparece duas vezes no texto para nós essa conjunção, no início e no fim. Mas, na verdade, ela aparece quatro vezes no original, no grego. Se, essa condicional, nós vemos que ela predomina aqui nesse primeiro versículo. E essa condicional, meus irmãos, é a base para o que ele vai falar no verso 2. Se isso aqui acontece, isso é a base para acontecer o que ele vai dizer no verso 2 e nós vamos chegar lá. Mas que coisas são essas? Ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo. O que é que venha a ser essa exortação em Cristo? Meus irmãos, exortação em Cristo. Essa palavra exortação é um encorajamento ou esperança dos que estão em Cristo. Ou seja, se vocês têm esperança, se vocês esperam em Cristo, têm confiança em Cristo. É isso que ele está dizendo. Essa exortação em Cristo. Mas ele não para por aí. Ele diz, se há, se há, estou acrescentando aqui o que vem no original, alguma consolação de amor. Neste caso, a consolação de amor é um encorajamento pelo amor de Cristo e por Cristo. Se vocês entendem e amam verdadeiramente a Cristo. E se vocês entendem que ele ama vocês. Isso é importante para o que eu vou dizer na sequência. Então, se há, de fato, esperança em Cristo, se eles estão em Cristo e amam a Cristo. Mas se eles estão também na comunhão do Espírito. Ou seja, o Espírito, meus irmãos, é aquele que promove a comunhão entre os santos. Se vocês estão, de fato, unidos pelo mesmo Espírito. Se o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, habita em todos vocês. E ele finaliza, se afetos e misericórdias são emissões de piedade, de simpatia entre vocês. Se isso está acontecendo, aí ele continua, completai a minha alegria. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês já me alegram. Vocês têm me alegrado. Mas minha alegria em vocês não está totalmente completa se não tiver essas coisas. Se não tiver essas coisas, essas coisas são a base para que minha alegria possa ser completada. Estar em Cristo. Amar a Cristo. Estar unido pelo mesmo Espírito. E ter afeto, de misericórdia, de amor entre os irmãos. Isso é importante para que haja unidade. Aí ele diz, completai, aqui é um verbo no imperativo. A minha alegria. Ele está dando ordem. Se essas coisas, de fato, existem entre vocês e existiam entre os filipenses, apesar das dissensões acontecendo no meio, mas esses sentimentos existiam. E ele sabia disso. Ele diz, se há e há, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa. Aí agora ele diz, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Agora a ênfase aqui é na ideia de as mesmas coisas. Têm o mesmo pensamento, pensem as mesmas coisas. Vocês têm a mesma escritura que guia vocês. Ela deve conduzi-los. Por que há tanta dissensão se a mesma escritura que guia todos vocês é o mesmo pensamento? Ele diz, é o mesmo amor. Vocês amam o mesmo Cristo. O mesmo Cristo amou vocês. Por que há dissensão no meio de vocês? Não pode existir essas dissensões. Sejais unidos de alma, irmãos. Traz aqui também a mesma ideia. Alma, psique, é a essência do ser humano. Sejam unidos. Sejam unidos na essência de vocês. Vocês são os mesmos. Vocês são um só corpo. Por que dissensões no meio de vocês? E tende o mesmo sentimento. E essa palavra sentimento aqui é a mesma para penseis. Para penseis. O verbo penseis é a mesma raiz. Lá do início do verso 2. E tem a ver também com mente. Com aquilo que eles têm na mente. Tenham a mesma coisa. Completem minha alegria dessa forma. Meus irmãos, saibam de uma coisa. Uma das coisas que mais traz dissensão no meio do povo de Deus. São divergências de pensamento. Mas elas não deveriam haver. Principalmente no que é essencial. Porque nós somos guiados pelo mesmo livro. É o mesmo Deus que fala conosco a partir das escrituras. E sabe por que há tanta dissensão? Nas igrejas. No meio do povo de Deus. É porque o povo não tem se apegado ao livro de Deus. Meus irmãos, se eu fizer um questionário aqui. Talvez muitos de vocês tirem nota baixa. De quantas vezes essa semana vocês leram a Bíblia de vocês. Há muitos cristãos. Pessoas que se dizem cristãs. Que não abrem sua escritura durante a semana. Que não recorrem a Deus. Que não leem o livro de Deus e dizem ser de Deus. Como isso é possível? E é por isso que na prática há muitas dissensões. Mas nós temos que recorrer ao livro de Deus. Ao santo livro. A palavra de Deus suficiente, inerrante, infalível. Para as nossas vidas. É Deus, irmãos. A palavra perfeita para nós. E muitas vezes temos dissensões por não nos alimentarmos dela. Mas além de recorrer ao livro. Não basta isso. A base para que mesmo tendo o mesmo pensamento. Mesmo tendo esses afetos de misericórdia. Estando unido no mesmo espírito. A base para a unidade é a humildade. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso para a gente no verso 3. Olha o que ele diz no verso 3. Não façais, nada façais, por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Sabe o que significa partidarismo? É um desejo de colocar-se acima dos demais. Pessoas partidárias são pessoas que querem proeminência. Pessoas partidárias são pessoas que até movimentam outras, mas para buscar os seus próprios interesses. Essas são as pessoas partidárias. São pessoas que têm ambições egoístas. Pessoas que pensam só em si mesmas. Elas não aceitam divergência. Elas não aceitam estar erradas. E elas querem botar na cabeça das pessoas aquilo que vai servir para que ela tenha proeminência. Não tem espaço para isso no meio do povo de Deus. Não tem espaço, irmãos, para carreira solo no meio do povo de Deus. Nós somos um corpo com vários membros. Não há espaço para partidarismo. Pessoas que querem se destacar. Pessoas que querem aparecer. Pessoas que querem usar dos artifícios eclesiásticos para fazer com que o seu nome seja grande. Como diz o reverendo Dias Lopes, Ele diz que aprendeu que quando as estrelas estão brilhando, o sol já deixou de brilhar. Quem brilha no meio do povo de Deus é a maior de todas as estrelas. É o próprio Deus. Não tem espaço para nós brilharmos individualmente. Quando nós estivermos brilhando, tenho certeza, o sol deixou de brilhar. Pensem nisso. Não há espaço para partidarismo. Ele diz que não há espaço para vanglória. O que é vanglória? Glória vã. Glória vã. Vanglória, irmãos, são aqueles que querem glória para si, sendo que não tem qualquer atributo. Qualquer capacidade de ter glória. O homem em si, inerentemente, não tem glória nenhuma. Toda a glória é de Deus. Quando o homem busca a glória para si, essa glória é vã. Essa glória, ela não existe. Essa glória é uma glória sem fundamento. Não há fundamento para sustentar essa glória. E ele está buscando glória. E é isso que o homem mais faz neste mundo sem Deus. É buscar a glória para si. Ela é vã. É vanglória. Não é uma glória que se fundamenta. Porque Deus é dono de toda a glória. Ele é dono de toda a glória. Não há espaço para outros. A glória é toda dele. Nós não devemos buscar glória para nós, porque não há glória em nós. É vã quando fazemos isso. E aí ele diz, depois de falar, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Essa é a base para a unidade. Façam por humildade. Sejam humildes. E humildade, irmãos, é um senso profundo de insignificância. Você pode dizer, mas Luciano, meu Deus, você agora baixou minha autoestima. Você está dizendo que todos os crentes devem ter uma baixa estima? Uma baixa autoestima? Olhar para si mesmo e ter uma estima baixa? Meus irmãos, não. A humildade é reconhecer quem de fato nós somos. Nós somos pó. Quando nós nos elevamos, nós estamos nos enganando. Nós somos pó. Nós não somos nada. Quando somos humildes, nós estamos de fato reconhecendo quem nós somos. A humildade é a condição que todo homem, todo ser humano deveria viver. Todo homem deveria ser humilde diante da condição dele. Mas o homem traz glória vã para si mesmo. Nós devemos ser humildes, irmãos. Porque quando somos humildes, há unidade. A humildade é a base para a unidade. Porque quando somos humildes, somos humildes, como diz o apóstolo Paulo. Ele diz, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. O humilde, ele pensa no que é do outro. O humilde, ele está preocupado com o outro. O humilde, ele vive para o outro, não para si mesmo. O humilde, busca o interesse dos outros, meus irmãos. E é aí que está o significado da vida. Essa vida, ela não tem significado quando nós vivemos para nós mesmos. Por isso que esse mundo, as pessoas têm buscado em coisas, encontrar significado, sentido para a vida e não encontram. Elas querem cada vez mais e mais e não são satisfeitas. Porque o significado está em ser humilde, em servir. Nós vamos ver que o paradigma mostra isso para a gente, mas a gente vai chegar lá. Mas nós devemos ser humildes. A humildade é a nossa condição mais real, mais límpida do ser humano. Quando o ser humano não é humilde, ele é tolo. Porque o ser humano quer a glória que ele não tem. A pergunta que eu faço é, você tem sido humilde ou um tolo? Se achado algo que na verdade você não é, porque o ser humano não é nada. Ele é um necessitado, essa é a verdade. O ser humano, e a Bíblia diz isso para nós, pelo contrário. Ele, ao invés de ser alguma coisa e ter alguma coisa, a única coisa que ele tem e merece de fato, é a condenação. Porque o que nós somos é pecadores. É o que a Bíblia diz para nós, nós pecamos contra o nosso Criador. Todos nós somos insignificantes. Meus irmãos, e o verso 4 ainda diz para a gente, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A humildade é extremamente contracultural. O que nós vemos na nossa cultura hoje são pessoas buscando engrandecer a si mesmas. Quando você procura um coaching, por exemplo, para te dar instruções, na maioria das vezes o que o coach vai dizer? Você pode, você é capaz. Só basta você acreditar em você mesmo. Esse é o discurso que nós vemos fora das escrituras. Mas a humildade não diz isso. A humildade não diz que você depende só de você e que você pode, que você deve viver para você e buscar as suas coisas, a sua felicidade, que é isso que no mundo... Entendam aqui quando eu digo mundo. Não é a criação de Deus. É o sistema ímpio que não crê em Deus. É nesse sentido que eu falo mundo. Eles buscam a própria glória, buscam coisas para si mesmos. Mas nós devemos buscar o que é do outro. Devemos servir. Essa deve ser a nossa condição. Meus irmãos, pensemos nós aqui como mocidade. Jovens da Igreja Presidencial do Guaradois e visitantes. Nós temos vivido para o outro? Ou para nós mesmos? Nós temos vivido para satisfazer só os nossos prazeres? Para que que você tem vivido? A humildade, ela traz unidade? Porque quando não há humildade, só o que importa são as minhas opiniões. Só o que importa é o que eu penso. Só o que importa é a maneira com que eu me visto. E eu não quero saber se como eu me visto traz de alguma forma escândalo para os demais. Mulheres, quando pensam só em si mesmas, não são humildes, ela não quer saber, ela quer vestir a roupa que ela quer e não quer saber se isso vai fazer o irmão do lado ou as pessoas lá fora pecarem olhando para o seu corpo. Isso vem da falta de humildade, irmãos. É o discurso feminista que nós vemos. Meu corpo, minhas regras. Vocês já ouviram esse discurso? Meu corpo, minhas regras? Isso é um discurso altamente orgulhoso, prepotente, de alguém que não entendeu a humildade, que não vive para os outros, vive só para si mesmo. Vou dar um exemplo prático. No meio da igreja. Quando, por exemplo, é mais fácil para mim, depois de um culto de domingo, por exemplo, tem um visitante e eu prefiro ficar com o meu grupo, conversando aqui, meu grupo de gente boa, que é quem eu já conheço, do que ir lá falar com o visitante, eu não estou pensando no outro, eu estou pensando em mim mesmo. Porque o meu grupo eu já conheço. Vou ter conversas fáceis, tranquilas. Pessoal que eu não vou sair da minha zona de conforto para ir lá atrás do visitante. Nos detalhes, meus irmãos, nós vemos que, na maioria das vezes, nós estamos sempre pensando em nós mesmos. Nós não pensamos no outro. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas eu quero levantar estes para nós pensarmos como temos vivido. É mesmo a pregação do evangelho. Para quem você pregou essa semana? Se você crê que a mensagem do evangelho é a mensagem de salvação, que sem o evangelho, não crendo no evangelho, as pessoas estão perdidas e perecerão, porque é isso que a Bíblia diz, para quem você pregou? Você saiu da sua zona de conforto, investir um tempo para anunciar essa mensagem para que outro creia? Ou você tem vivido só para você mesmo? Seja humilde. Seja servo. Pense no outro. Viva para o outro. Comece hoje, se você ainda não tem vivido dessa maneira. E dessa forma, assim como a igreja de Filipenses, nossa igreja vai estar cada vez mais forte. Se assim vivermos, não vai haver dissensão no nosso meio. Não vai haver ruptura. Não vai haver conflitos. Mas para isso precisamos ser humildes. Por isso o apóstolo chama os Filipenses à humildade, e é um chamado para nós também. Sejamos humildes. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele está preso quando ele escreve essa carta. Ele poderia escrever pedindo recursos, pedindo no advogado, pedindo para que eles fossem lá, tentar tirá-lo da prisão. Mas ele está preocupado com os Filipenses. E ele trata do caso dos Filipenses. E ele, preso, não fala nada sobre sua prisão, no sentido de que quer ajuda para sair de lá. Paulo é humilde. Ele está pensando no outro. Ele está se doando para o outro. E a vida de Paulo foi assim, sempre se doando pelo outro. Paulo, na sua primeira viagem missionária, irmãos, em uma das cidades que ele estava, ele foi apedrejado, foi dado como morto. Mas não morreu. Muitos de nós poderiam ter pensado, se fôssemos nós, nunca mais eu volto a fazer viagem missionária. Paulo se levantou dali mesmo, partiu para a outra cidade para continuar pregando. Sabe por quê? Porque ele pensava no outro. O próprio apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, ele diz, em nada considera a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Esse era o apóstolo de Cristo, que vive não para ele, mas para o outro. Mas ele faz isso porque ele tinha um paradigma. Ele tinha um paradigma. Eu finalizo esse ponto, irmãos, dizendo, sejamos humildes, repensemos a nossa condição e busquemos viver em humildade. Não sejam tolos, sejam humildes. Mas partamos para o segundo ponto. O segundo ponto para nós mostra que o paradigma mostra para nós o paradigma da humildade. O segundo ponto mostra para nós o paradigma da humildade. E isso nós vemos do verso 5 ao 8. Depois do apóstolo Paulo fazer um chamado à humildade, olha o que ele diz no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento é, de novo, aquela mesma palavrinha lá do verso 2, que aparece duas vezes para pensamento. Tenham a mesma mente, o mesmo pensamento que houve também em Cristo. Olhem para Cristo. Olhem para o exemplo de Cristo. Ele é o paradigma de humildade. É para ele que nós devemos olhar. E quando olhamos para ele, irmãos, entendendo de fato quem ele era e o que ele fez, não tem como nos mantermos orgulhosos. E o próprio apóstolo vai discorrer um pouco sobre a vida e obra de Cristo. Como ele foi esse exemplo de humildade. E nós passamos a ver isso a partir do verso 6. Ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Meus irmãos, esse verso diz para nós, o apóstolo Paulo diz, quando ele diz que ele, subsistindo em forma de Deus, ele está dizendo, Jesus, sendo o próprio Deus. Essa palavra forma, morfos, traz a ideia de essência, de algo essencial. Forma de Deus aqui, mostra que Jesus, ele é da mesma essência de Deus. Ele é a segunda pessoa da trindade. Ele é o mesmo com o Pai e com o Espírito. Ele é Deus. Ele é Deus, irmão. Sabe aquele Deus que lá em Gênesis diz, no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra? Jesus é Deus. Jesus é o Criador. Juntamente com o Pai e com o Espírito. Ele estava na criação. Todas as coisas que foram criadas por meio dele foram criadas. Tudo foi feito por meio dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o texto diz para nós que subsistindo em forma de Deus, sendo o próprio Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não levou em consideração o fato dele ser igual a Deus. Por ser igual a Deus, ele podia dizer, eu não vou. Eu não vou encarnar. Eu não vou a esse mundo. Eu não vou descer. Eu não vou abrir mão da minha glória. Quem pecou foram esses homens. Orgulhosos, mas que merecem a condenação e vão sofrer a condenação. Vou deixar eles passarem pela condenação. Mas ele não levou em consideração o fato dele ser Deus. Ele não levou, irmãos. Isso é humildade. Ele, sendo da mesma essência de Deus, sendo do mesmo valor de Deus, do mesmo tamanho de Deus, ele assume uma função diferente de Deus Pai. E ele serve. E faz a vontade do Pai. E ele vem a esse mundo. Sendo igual a Deus, ele não julgou por usurpação. O ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sendo Deus, irmãos, ele se esvazia. É um ato voluntário do Senhor Jesus. Essa ideia de se esvaziar não é que ele deixou de ser Deus. Ele se fez homem sem deixar de ser Deus. O esvaziamento de Cristo não é por subtração, deixando de lado a sua natureza divina, mas é por adição. Mantendo a natureza divina, ele adiciona agora, na sua existência, a natureza humana. Ele encarna. Ele se faz homem. A natureza divina, por assim dizer, fica restrita, fica guardada, fica escondida. Ele não a manifesta, mas ela estava lá. E ele se faz homem. De tal forma que o texto diz para nós que ele se esvaziou, verso 7, se esvaziou assumindo forma de servo. Ele veio para servir. Ele veio por humildade buscar não os seus interesses, mas o do Pai. E o nosso interesse. E o nosso maior interesse, irmãos, é por salvação. Essa é a nossa maior necessidade. Tornando-se semelhante, semelhança de homens. Ele se fez homem. Ele se fez carne. Ele sentiu fome. Jairo, ele sentiu sede. Ele se cansou. Ele teve que dormir. Nós vemos isso nos relatos dos evangelhos. Ele sangrou. Ele suou. Ele se angustiou. Ele se entristeceu. Ele chorou. Sendo Deus, ele se submeteu a tudo isso, irmãos. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele assumiu figura humana. Foi reconhecido. Se fez de fato um homem. Foi o que o Senhor Jesus fez. A si mesmo se humilhou. Meus irmãos, percebam aqui. Olhem o verso 8. Prestem atenção. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Cristo, sabe onde ela começa? No fato dele se encarnar. Sendo Deus, ele se limita à natureza humana de certa forma. Aí já está a sua humilhação. só no fato de encarnar, ele já está se humilhando. Nenhum de nós somos humilhados simplesmente por ser homens. Mas ele, sendo Deus, se fez homem. Aí já consiste a sua humilhação. Ele se humilha a esse ponto, a ponto de encarnar e de se fazer homem. Mas não somente isso, ele obedece. Sendo Deus, ele obedece a Deus Pai. Sendo igual a Deus, ele obedece a Deus Pai. Segunda pessoa da Trindade e obedece a primeira pessoa da Trindade. Ele vem por obediência. E é o que a gente chama de obediência ativa e obediência passiva. A obediência ativa diz respeito ao fato dele ter cumprido toda a lei. Ele foi obediente em cada passo da vida. Ele não pecou. Essa é a diferença dele para qualquer homem. Todos pecaram, Cristo não pecou. Ele não teve pecado nenhum. E ele obedeceu também passivamente, entregando a sua vida. E é o que nós vemos. O texto diz que ele foi obediente até a morte. Ele não simplesmente se fez homem, mas ele morreu. Ele se entregou à morte. E para finalizar a humilhação de Cristo diz que ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. A morte mais humilhante. E eu vou falar dela agora. Mas imaginem só, irmãos, porque essa morte de Cristo foi um processo. não foi só o fato dele ter morrido, expirado e acabou. Mas ela foi humilhante do seu início ao fim. A humilhação dele começa com a encarnação, mas quando ele é entregue, ele é mais humilhado. Ele é feito chacota de homens, irmãos. Vocês já pararam para pensar nisso? Você que está aqui me escutando, se você crê em Jesus, sabe por que que Cristo fez isso? Foi por você. Ele não precisava deixar a sua glória, abrir mão, mas ele fez e foi por você. Alguém aqui já apanhou na cara? Alguém aqui já apanhou na cara? É tão humilhante que provavelmente tem gente que já apanhou, mas ninguém quer levantar a mão. Eu já apanhei na cara. Não foi bem na cara. Eu tomei um tapa na orelha. Eu tomei um tapa na orelha. Eu tinha 17 anos, eu era bem folgado, eu não era crente só para dizer para os irmãos, não que eu ainda não tenha pecados para deixar de lado por ser crente, mas eu jogando futebol, eu era bem esquentado, eu dei um carrinho num cara, o cara levantou, jogando futebol amador, e eu com 17 anos, ele levantou e me deu um tapa na orelha. Mas aquilo me abalou demais. Sabe o que é te abalar? Abalar suas estruturas. Pessoas assistindo, na frente das pessoas eu levei um tapa na orelha. Aquilo enferveceu o meu sangue de tal forma que eu sem saber brigar, eu quis brigar. Eu fiquei tão bravo, irmãos, que eu tentei dar um chute no rosto, eu tentei descontar com um chute, com as travas da minha chuteira. Meu pé prendeu no ombro dele, eu tomei uma rasteira e apanhei mais. Fui mais humilhado. Leveu tapa na cara, ainda fui humilhado. Quem conhece o Jonathan? Jonathan é membro dessa igreja aqui também, é meu amigo de infância, se converteu depois de mim, é membro dessa igreja também, mas o Jonathan também não era crente, estava comigo. Foi o único que me ajudou, apanhamos nós dois juntos. Apanhamos bastante, fomos humilhados, eu levei um tapa na orelha e ainda apanhei na frente de um monte de pessoas. Nossa, eu voltei muito triste para casa, humilhado, naquele dia. Eu sei o que é ser humilhado nesse sentido, com pessoas vendo. Mas teve um outro caso também, esse eu já como crente, irmãos, também jogando futebol. Eu acho que foi por isso que Deus acabou com o meu joelho e hoje eu não posso mais jogar. Mas eu já crente, dessa vez eu tinha uns 22 anos de idade e eu prendendo a bola, tipo Neymar, Neymar gosta de prender, gosta de levar aquelas cutucadas e o cara, o zagueiro do time me cutucando por trás. Ele deu uma, deu duas, deu a terceira, meu sangue esquentou, eu virei o tapa para trás, estralou o rosto dele. Mas tinha pessoas assistindo, foi no estádio aqui do Cave, do Guará. Quem conhece, o sangue desse homem ferveu. Os companheiros dele de equipe já perceberam, seguraram ele, ele tentou me agredir, ele era muito forte, eu ia apanhar de novo. Mas dessa vez eu não apanhei. Meus irmãos, ele foi expulso ainda, porque ele se descontrolou, ele estava descontrolado porque ele foi humilhado na frente de pessoas. Eu fiquei tão mal, porque eu já era crente, no campo me bateu o arrependimento do que eu fiz. Eu fiz na ira ali na hora que eu pedi para ser substituído. Eu pensei em não jogar mais futebol depois daquele dia de tão triste que eu fiquei. Eu até quis ir pedir desculpa para ele, mas me orientaram a não ir, senão eu ia apanhar, porque ele ainda estava muito indignado porque ele foi humilhado. Apanhar na cara é humilhante. É humilhante. Quem já apanhou sabe, ainda mais na frente dos outros. Agora imagina a cena. O Senhor Jesus está preso. Ele se entrega voluntariamente, ele é preso. Os soldados o pegam e ele é indagado diante de Anás, o sumo sacerdote. Isso está relatado lá em João, capítulo 18, depois vocês podem conferir. Eu peço perdão, porque eu imagino a cena e isso me emociona, irmãos. Isso, o Senhor Jesus é interrogado diante de Anás e ele dá uma resposta para Anás diante do interrogatório, que o soldado que está com ele julga que ele desrespeitou o sumo sacerdote. Sabe o que o soldado faz? Dá um tapa no rosto de Jesus. A Bíblia diz que ele dá uma bofetada no rosto de Jesus e diz para Jesus, quem é você para dizer isso e falar assim com o sumo sacerdote? Meus irmãos, ele estava diante do Deus de toda a terra, Criador dos céus e da terra. e ele deu um tapa no rosto de Jesus. Quem é você? Ele diz, ele não sabia que era o Deus de toda a terra. O Senhor Jesus sabia e sem deixar de ser Deus, sendo Deus, ele não faz nada. Sabe por quê? Porque fazia parte da humilhação dele. Por mim, por você que crê no Senhor. Por nós, irmãos, que humilhação, o Deus de toda glória. se para nós já é humilhante, imagina para o Deus de toda glória, apanhando no rosto de um servinho, de alguém que é pó. Foi por mim, foi por você, mas não parou por aí. Ele continuou sendo escarnecido, ele foi espancado, ele foi açoitado. Despiram ele na frente dos outros. Ele foi à cruz. Cravos entraram nas suas mãos, nos seus pés. Colocaram nele uma coroa de espinho. Riram dele. E ele ficou lá, sendo o próprio Deus. Ele ficou voluntariamente. Ele morreu a morte mais vergonhosa que havia para os judeus. Ele se fez maldito no nosso lugar. Aí está a humilhação de Cristo. Sendo Deus, ele verte o seu sangue no nosso lugar com a morte vexatória e vergonhosa. Ele não precisava disso. Mas ele se esvaziou. E ele foi servo a ponto de morrer morte e morte de cruz. A morte de cruz, como eu disse aqui na quarta-feira para quem estava, é uma morte tão vergonhosa, mas tão vergonhosa que no Império Romano o cidadão romano, em hipótese alguma, poderia morrer crucificado. De tão vergonhosa que era, de tão humilhante. Jesus é morto numa cruz, no madeiro, feito maldito em nosso lugar. Mas esse não é o pior. O pior foi a ira de Deus caindo sobre ele. Deus Pai foi quem o moeu. Os soldados romanos, os judeus, pensavam que estavam matando, mas quem o moeu foi o próprio Deus. Deus Pai moeu Cristo Jesus. E ele sofreu isso por nós, irmãos. Foi por nós. não foi pensando nele mesmo. Se ele pensasse somente nele, se ele não fosse humilde, por isso ele é o paradigma de humildade, sendo o próprio Deus, ele poderia ter ficado lá na sua glória, mas ele se entrega por nós, pecadores. Nós que o ofendemos, o ofendido, vem a esse mundo e justifica o ofensor. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele é o paradigma. Se ele fez isso e se nós entendemos verdadeiramente quem ele é, o que ele fez, como não servir o próximo, como não ser humilde, como não pensar no que é do outro. Foi o que Cristo fez. E ele é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo, é para ele que nós devemos olhar. Fora dele não há humildade verdadeira. Temos que entender quem ele é, conhecê-lo, crer no que ele fez. E aí temos chance de caminhar em humildade. Olhando para ele devemos ser humildes. Ele é o nosso paradigma, irmãos. mas, por fim, último lugar, e eu acho que essa parte vai ser mais rápida, além de nós vermos, nós vermos, no primeiro ponto, um chamado à humildade, vermos o paradigma da humildade, que é Cristo. Nós vemos, dos versos 9 a 11, o prêmio da humildade. O prêmio da humildade. o texto diz para nós, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Cristo, irmãos, depois de ter morrido na cruz, depois de ter se humilhado, voluntariamente, sido humilhado, ele é exaltado por Deus Pai. Exaltado sobremaneira. Exaltado, essa ideia de exaltou sobremaneira é a exaltação máxima. Nas maiores alturas, ele recebeu a majestade suprema, não que ele não fosse anteriormente, mas ele voltou ao seu real posto. Aquele que se entregou como um servo se mostra como rei, agora exaltado como rei, está à destra de Deus Pai. Ele recebe um nome que está acima de todo nome. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E Deus Pai o coloca lá, no lugar de onde ele poderia não ter saído, mas por ser humilde, servo, se esvaziar, ele saiu dessa glória, mas agora ele é colocado de volta. E o verso 10 diz para nós, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, todos se dobrarão diante de Cristo Jesus. Esse que morreu, essa morte humilhante, foi exaltado e todos se dobrarão diante dele. Há aqueles que vão se dobrar diante dele nessa vida e louvado seja Deus por esses. Esses têm que dar glórias ao nome do Senhor por serem alcançados e esses vão se dobrar já. Nós somos esses que devemos nos dobrar, mas há aqueles que se dobrarão no dia do juízo. Aqueles que não se dobraram no tempo presente se dobrarão no dia do juízo, mas todos se dobrarão. Porque lá no dia do juízo, todos esses que desprezaram a Deus, todos esses que zombaram de Deus, todos esses que foram rebeldes a Deus e todos esses se referem a todos que não creram, que não se renderam ao Senhor e o de Cristo, esses pagarão pelos seus próprios pecados, o Senhor voltará e julgará a todos e esses reconhecerão também que Ele é o Senhor, que Ele tem um nome mais alto e mais sublime e se assenta no mais alto sublime trono. Todos, inclusive os anjos que já adoram o Senhor, mas também os anjos caídos que nós chamamos de demônios, eles também se dobrarão e reconhecerão. E não se engane, não se engane, irmãos, vocês que estão aqui, o inferno, a Bíblia relata para nós, não vai ser Satanás com um tridente espetando os réprobos, os que não creram, que mereceram a condenação, não é isso. O inferno é preparado antes de tudo para Satanás e os seus demônios e todos os réprobos. Então, estarão todos lá sofrendo a ira de Deus para todos sempre porque pecaram contra um Deus eterno. Esses pagarão suas penas, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, nós não devemos perder tempo. Devemos nos arrepender aqui e agora e reconhecê-lo para não ter que reconhecer depois, sem chance de glorificá-lo, de exaltá-lo, porque estará pagando pelos seus pecados para toda a eternidade. Mas o nome dele vai ser reconhecido. O verso 11 diz para nós e toda a língua, o nome dele foi colocado para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, meus irmãos, é adorado como Deus homem. Jesus Cristo, o nome Jesus, está apontando para a humanidade de Cristo. A humanidade, mas ele vai ser reconhecido como Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. palavra criosa que ia haver lá no hebraico no Antigo Testamento. Ele é o Senhor, Deus glorioso, Deus eterno. Ele é esse Deus que será exaltado. Ele é esse Deus que será exaltado. Foi humilhado sim, mas já foi exaltado e será exaltado por todos no último dia. E o texto diz que isso acontecerá para a glória de Deus Pai. Sabe por quê? Porque adorar o Filho glorifica o Pai. Quando nós adoramos a Cristo pela sua pessoa e obra, nós glorificamos a Deus Pai. Glórias são dadas a Deus Pai quando assim vivemos. Meus irmãos, eu queria dizer uma coisa. É importante entendermos tudo isso. Que ele se humilhou, mas foi exaltado. E tem o nome mais alto, mais sublime de todos. Porque todos aqueles que assim como ele se humilharem, forem humildes, crerem nele, se renderem a ele, e servirem como ele serviu. Não como barganha, não como mérito pelas obras, mas as obras revelam a nossa fé. Por crerem nele, esses que se humilharem aqui no tempo presente também serão exaltados como ele foi exaltado. Porque estes habitarão e reinarão com ele para todos sempre. Louvado seja Deus, irmãos. se humilhem olhando para Cristo e nós seremos exaltados como ele foi exaltado. Se humilhem crendo em Cristo, se rendendo ao Senhor e ao Senhor e nós reinaremos com ele. Por crer nele, por crer nele, por se render a ele. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. Pelo que ele fez, nós também seremos exaltados. Como eu disse, nós somos pó. nós não conseguimos nada, mas ele fez por nós e aqueles que de fato crerem nele, lançarem a sua esperança nele, pelos méritos dele, reinarão com ele. Louvado seja Deus. O texto de Lucas 18, 14, o próprio Senhor Jesus diz, depois de relatar aqueles dois que vão ao tempo, o publicano e o quem lembra? e o fariseu. O publicano, todos vinham como pecador, o fariseu como um homem altamente religioso. O fariseu chega no templo diante de Deus, batendo no peito, falando, obrigado Senhor, porque eu sou bom. E o publicano nem levanta a sua cabeça e bate no peito e fala, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Ele se humilha diante de Deus. E aí o verso 18, o verso 14 desse capítulo 18, o Senhor Jesus diz que o publicano saiu justificado do tempo e finaliza dizendo, todo o que se exalta será humilhado, mas os que se humilham serão exaltados. Como você tem vivido? Se você tem vivido de maneira humilde, é porque você crê em Cristo. É evidência da fé verdadeira. E se você crê em Cristo, pelos méritos de Cristo, você será exaltado. Agora, se você tem andado se exaltando, repense. Ainda há tempo de se arrepender, de se voltar para o Senhor e viver para Ele. E certamente você viverá com Ele para toda a glória, exaltado como Ele foi. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a reconhecermos quem nós somos. Nós temos todas as credenciais para sermos humildes e não somos. Somos orgulhosos. Nós não somos nada e nos achamos tudo. E aquele que é tudo, em todos, Ele se faz nada e se humilha. Olhemos para Ele, nos humilhemos também. Vivemos para a glória do Senhor, vivamos para a glória do Senhor. E pelos méritos dEle, habitaremos com Ele para todo o tempo. Que o Senhor nos ajude. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o nome do Senhor por este texto precioso, Pai. Sim, Ele é precioso, mas também é precioso por ser confrontador, Pai. Eu não sei, meus irmãos, mas eu sou altamente confrontado ao ler este texto, Pai. Eu sei do tanto que há orgulho no meu coração, Pai. Eu sei das muitas coisas que faço, não como servo, não procurando o interesse do outro, mas pensando apenas em mim mesmo. tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, pecador que sou. Olha para o que Cristo fez, para os méritos de Cristo e perdoa-me, Pai, pelos meus pecados. Me rendo ao Teu Senhorio, faça-me humilde como o Senhor, que sendo o rei de toda a glória, deixou a Sua glória e veio a esse mundo e morreu por pecadores, Pai. Morreu morte de cruz, se humilhou, se esvaziou. Faça-nos olhar para Cristo, entendendo o que Ele fez, que sejamos humildes nessa terra e exaltemos o nome do Senhor. Seja conosco, ó Deus, faça-nos como o nosso Salvador, Jesus Cristo. É a nossa oração. Amém. Amém.